Agora eu quero ver se você faz o que eu faço Rebolando desse jeito até embaixo Rebolando, rebolando Rebolando desse jeito até embaixo Rebolando, rebolando Rebolando desse jeito até embaixo Agora eu quero ver se você faz o que eu faço Rebolando desse jeito até embaixo Agora eu quero ver, olha só o que aconteceu Bateu de frente com a gente, haha, perdeu Quem mandou fala demais, eu mandei não provocar Avisa ela amiga que hoje a gente vai causar Pode tentar mas não dá, não vai dar pra imitar Agora abaixa a cabeça vendo a gente dançar Sensualizar e parar o baile todo A gente dançar, sensualizar Quem mandou você desafiar Agora eu quero ver, se você faz o que eu faço Rebolando desse jeito até embaixo Agora eu quero ver, olha só o que aconteceu Bateu de frente com a gente, haha, perdeu Agora eu quero ver, se você faz o que eu faço Rebolando desse jeito até embaixo Agora eu quero ver, olha só o que aconteceu Bateu de frente com a gente, haha, perdeu Agora eu quero ver, se você faz o que eu faço Rebolando desse jeito até embaixo Agora eu quero ver, se você faz o que eu faço Agora eu quero ver, olha só o que aconteceu Bateu de frente com a gente, haha, perdeu Rebolando, rebolando, rebolando Rebolando, rebolando, rebolando Rebolando, rebolando, rebolando Desse jeito até embaixo